Em certa ocasião, questionaram o Senhor Jesus a respeito de qual era o maior, o principal, de todos os mandamentos. O Senhor Jesus nem titubeou. A resposta dele foi objetiva e clara. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E me lembro, há mais de duas décadas atrás, de um dia, o Senhor ter me questionado se esse é o maior mandamento. Por que é que se fala tão pouco a respeito disso? Envergonhado com a constatação, decidi investir tempo da minha vida estudando as Escrituras. Em primeiro lugar, para entender. Em segundo, para praticar o princípio. Mas em terceiro, para também poder compartilhá-lo. Nessa jornada, ao longo dos anos, dando atenção a esse assunto, eu tenho sido abençoado por alguns livros de uma forma especial. E já há algum tempo está no meu coração disponibilizar esse material, na forma de um combo que nós estamos intitulando Paixão por Jesus. O primeiro livro que eu quero recomendar é o livro do Dutch Sheets, Meu Maior Prazer, Uma Jornada à Amizade Íntima com Deus. Para quem conhece meu livro, até que nada mais importe, está muito alinhada à mensagem. Eu realmente fui muito, muito abençoado por esse livro. O segundo, dentro aqui do nosso kit da recomendação, é do John Bivy, um dos meus autores prediletos. O livro, Um Coração Ardente, Acendendo o Amor por Deus. Um terceiro livro, esse também, do John Bivy, que me abençoou demais. Paixão por sua presença, uma vida de intimidade com Deus. E, durante esses anos, estudando o assunto, Deus me levou a produzir dois materiais. Um deles foi, De Todo Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Esse livro saiu com uma nova edição, nesse ano de 2020, ampliada. Tem um capítulo especial escrito por meu filho, Israel. E todo mundo tem me ouvido falar já há um tempo, que é uma das mensagens mais importantes que o senhor me confiou. Nós lançamos também o que seria uma espécie de continuação, de desdobramento do livro De Todo Coração, que é o best-seller, Até Que Nada Mais Importe. Quero encorajá-lo a adquirir esses cinco livros que, na minha opinião, são os que mais expressam de forma prática esse trilho para vivemos o maior mandamento. O Combi está disponível em orvalho.com, em condições especiais. Garanto o seu.